Fala pessoal, estamos aqui no bairro Paraíso pessoal, bairro Paraíso, cidade de Bom Conselho, estado de Pernambuco Eu acho que vocês já conhecem aqui a região pessoal, eu gravei 4 terrenos Eu acho que foi até na esquina ali em cima, vocês estão vendo ali, naquela esquina ali Ou foi aqui embaixo, não foi aqui embaixo mesmo Eu gravei 4 terrenos pessoal aqui, bairro Paraíso, vocês já conhecem aí E aqui realmente pessoal, é um paraíso Vou virar a câmera aqui para vocês entenderem, vão entender o que eu estou falando Na oportunidade pessoal, eu vim gravar uma casa, uma casa nova aí para vocês Uma casa nova, uns quartos muito espaçosos Tamanho 8x20 O tamanho dela todinha 8x20 Vou mostrar para vocês todos os detalhes aí, segue aí com o vídeo Tá aí pessoal, bairro Paraíso E tá explicado né Olha que vista linda daqui O que eu mato aqui tá grande Mas aqui você vê a cidade todinha, dá para ver até uma partezinha da cidade ali Aqui é lindo demais pessoal Lindo, lindo mesmo Peço que assista o vídeo até o final, vou deixar todas as informações aí para vocês Os terrenos que eu gravei pessoal, são aqueles ali ó, da esquina Eles estão em negociação Eles estão aqui na esquina Estão em negociação aí pessoal Uma oportunidade de hoje, essa casa aí ó É uma casa nova É uma casa nova Espaçosa demais demais mesmo, vocês vão ver aí Muito bem construída Muito bem construída Aquela ali é a chácara do nosso amigo Gonçalves Um abraço aí Gonçalves, se você estiver achando nesse vídeo A chácara do Gonçalves ali Que era do nosso amigo Ronaldo Vocês estão vendo aí ó Muito bem feita mesmo Vou entrar aí, vou mostrar para vocês todos os detalhes Segue aí com o vídeo pessoal Vou deixar meu, desde já vou deixar meu contato aí DDD 879-8178-4366 Estamos localizados a 250 km do Recife 170 de Maceió, capital do Alagoas E 228 km de Palmeira dos Índios Que é a primeira cidade de Alagoas que faz divisa com um bom conceito pessoal Palmeira dos Índios Você pode ver aí, eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês todos os detalhes Você vai passar a frente dela, toda pintadinha como vocês estão vendo É uma casa nova Uma casa nova Vem pintadinha mesmo Os portão de ferro aí Olha a zona aqui que você vai ter isso da cidade É linda demais aqui pessoal, linda demais mesmo Você já vê na energia elétrica Iluminação pública Internet Que é a parte da sala Sala bem espaçosa aí Sala muito espaçosa Tudo na massa corrida Massa fina aí Madeira e a trilha toda nova Casa nova aí como vocês estão vendo Aqui é o primeiro quarto Aqui é o arreio que o proprietário colocou aqui Todo na massa fina Uma casa muito bem feita mesmo Muito bem feita Espaçosa Quarto com janela né, para a rua Segundo quarto aí Muitos espaços aí Vocês estão vendo duas camadas solteiras aqui da uma mesa Da um guarda-roupa grande Tudo de qualidade Quer apartar a cozinha? Apartar a cozinha aí De marvore De marvore né É bonito Cozinha espaçosa também O terceiro quarto aí O quarto tudo espaçoso Esse aqui é o quarto suíte Bem ele ainda não está terminado né Aqui é o suíte viu Tem ali a partinha de chuveiro ali Do vaso e do ralo Muito boa a casa pessoal Muito boa mesmo E o bairro aqui nem se fala Sossego que é aqui Só vocês verem na paz Que é aqui a noite O vento muito bom também Venta bem aqui Olha a cerâmica aí Linda demais Uma casa nova Aqui é o bairro social A pedida aqui pessoal 65 mil 65 mil a pedida Chuveiro elétrico aí Bacia acoplada No marvore Vem que está espaçoso aí Ele está grande Quatro metros Faz espaçoso aí Para plantar Fazer o que quiser E aí Está aí pessoal A oportunidade de hoje é essa Vocês estão vendo aí A gente troca em carro pessoal Troca em moto também Aceita como parte do pagamento A gente troca numa casa Mais próxima do centro Também ali Viu Uma casa muito boa Como vocês viram Um quarto muito grande Muito espaçoso A gente reserva pessoal Mediante um sinal O sinal é 10% do valor do imóvel O valor do imóvel pessoal 65 mil O sinal 10% 6.500 reais A gente reserva para você De 30 a 60 dias E quando você chegar aqui E ver a casa Tiver real interesse Você faz bastante o pagamento Quero agradecer a todos Pessoal que tem fechado Negócio com a gente aí Tem depositado Aquela confiança Em mim Na pessoa de eles também Que tem feito Negócio a distância Tem pessoas pessoal Que comprou o terreno Aqui 2, 3 anos atrás E nunca veio aqui pessoal O terreno está lá No cantinho dele No mesmo lugar Documentação pessoal Tudo ok Prontinho para transferir já Para você vir morar Nessa maravilha aqui pessoal É um paraíso aqui É um paraíso mesmo Lindo demais Terceitado para vocês aí Uma casa muito bem feita Bem espaçosa Com material de qualidade Tanto na cerâmica 3,4 Quintal grande Casa perfeita aí para vocês Vou finalizar por aqui pessoal Um forte abraço para todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir pessoal